Pessoal, a gente fez aqui essa área de home office aqui, né? A gente fez o painelzinho lá da cabeceira E aqui é a mesa de trabalho, né? Colocamos lá atrás uma régua pra colocar os fios pra não ficar aparecendo Passar fio ali, passar fio aqui E aqui nesse painelzinho aqui de cabeceira A gente fez uma mesa dobrada Pra aumentar o hélio da mesa ali A gente colocou o braço, né? Embaixo dela Pra desarmar a mesinha Só clicar aqui Ela desarma, encostou lá Vou passar o painel de novo Gostou do nosso vídeo aí? Se inscreve no canal Deixa um like E obrigado a todos que ficaram aí até o final Tchau Tchau Tchau